Fala galera do Youtube Geek do Fundo de Mairon Bem-vindo a mais um vídeo Essa vez galera eu estou aqui para mostrar para vocês o jogo mais fácil do mundo Dessa vez eu tenho o Chuck Norris Esse jogo, as categorias desse jogo é ação, aventura, Mario, obstáculos, famosos, filmes e Chuck Norris Sim galera, eu quis fazer para você E eu já jogo muitas vezes ele Então chega de papo Vamos jogar Vamos lá Hã? Estou aqui no armário Olha o cara aqui Vamos lá, vamos lá O seu madruga Jack Joga Jack Jack Chuka Chá Vamos lá, vamos lá Conseguimos E o seu madruga Madruga Chaca 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 Muito bom galera, muito legal Esse jogo é muito ruim Ah eu sou o Sonic Uh, eu sou da Flash Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ha, 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 ha O cara lá do Johnny Bowers Tchum 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 Hata Powers game Vamos lá E caramba E caramba, e aí galera Bugô Fui uma galera Porque eu sou o Scarpe Cinco Vamos lá, corrida Super Mario mamamia cachorro nossa ai galera conseguiu vocês estão vendo que está noite só que não, está e o mamamia, vamos lá último jogo galera eu não sei o nome desse cara aqui vocês só me põem ali na descrição por favor galera ei sou mortal sou pinguim andando sou pinguim andando você errou como que foi isso né galera como que bate como que bate eu não sei eita bugou galera igual a godinote galera bugou igual o godinote eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que aconteceu do godinote galera eu vou procurar no meu computador galera galera não bug igual do godinote vamos lá eu vou pular aqui pra lá galera bugou igual do godinote igualzinho vamos lá bugou ele pula vamos lá vale o kart ai galera ai conseguimos como que bate galera ah vou por muito de novo não deixa eu dizer ah achei eu controlo controlo contra cara eu sou pinguim eu sou pinguim o que eu to bugado eita to bugado galera to bugado to bugado to bugado to bugado ai galera eu tinha que voltar e começar aqui nesse botão eu não consegui ele tinha bugado direitinho ah eu sou pinguim que anda eu sou pinguim que anda que sabe calma pro poder ou cara se você gostou se você gostou desse vídeo dá um like se você não gostou dos bugs não dá um like se inscreva no meu canal do tazercraft do meu irmão o 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 tipo eu apertei aqui na satinha e ele voltou todos os jogos que ele fez então tchau galera e o o o o o o o o